Eu quero um cachorro Papai, precisamos conversar Sim, Júnior Eu quero um cachorro Um cachorro dá muito trabalho, Júnior Por favor, papai, eu sou muito responsável Então você precisa lavar o carro Está bem E depois lavar o banheiro Sim E lavar as janelas Ah, não Três horas depois, Júnior termina de lavar tudo Papai, olha Muito bem, Júnior Você é muito responsável Eu vou dar um... Não, obrigado Eu não quero um cachorro Você não quer um cachorro? Não, eu estou cansado Eu não quero ser responsável Carro Responsável Muito, obrigado Janela Não, eu estou cansado